dominando a arquitetura de placas, você vai avançar, você vai decolar. E, ao dominar esses fundamentos, meu pequeno gafanhoto, você conseguirá realizar diversos reparos, tanto em iPhone quanto em Android. Por quê? A base técnica da construção das duas arquiteturas, meu pequeno gafanhoto, é a mesma. E é claro que existem diferenças técnicas para alguns tipos de reparo entre iPhones e Androids. Mas os principais reparos, os que te levam a faturar R$ 10 mil por mês com o reparo de placas, conhecendo a base, resolve muito bem. E se depender de receitinha, e sem depender de receitinha de bolo do YouTube. Muitos técnicos acham que o reparo de Androids são mais difíceis, justamente por quê? Ao estudar o reparo de placas, não se preocupa com a base. E com muita receita de bolo na internet, isso é eu falando a respeito de iPhone, eles acham, eles tendem a ter mais sucesso e achar que o iPhone é mais fácil de reparar. Porque tem um monte de receita pronta, tem um monte de ferramenta pronta, e ele acha que o iPhone é mais fácil de reparar por conta disso. E isso vai causar o quê? Uma falsa impressão nessa facilidade. Mas, na verdade, ao depender das soluções mastigadas, o técnico, na verdade, não ganha o quê? O que eu quero que vocês ganhem aqui, autonomia. E, no fim das contas, não consegue reparar os Androids. Ele só consegue reparar iPhone porque tem a receita. Eu chamo esse cara de técnico Vuxi G, técnico ZXW, técnico Borneo, porque depende das ferramentas. Se não tiver a ferramenta, se não tiver a internet. E a ferramenta, o cara não conserta a placa porque não tem as soluções prontas. Se perdeu a internet, não tem como eu ver lá no YouTube. Não estou falando que usar o YouTube é ruim. Claro que não. Por isso que vocês estão aqui hoje. Mas, o que eu quero que vocês tenham, que é um microfone de audição, autonomia. Quero que vocês sejam autônomos, né? Que você consiga construir bem a base de vocês da eletrônica. E te garanto que a mesma maneira de você analisar uma falha de carga, você usa no Android, a mesma maneira de, um exemplo que eu dei aqui, falha de iluminação, vai fazer do mesmo jeito. Vai ficar aí, não é? Vai ficar justamente, se você construir a base, vai ficar mais fácil você reparar tanto o iPhone quanto o Android. não difere muito, muito não, tá? Mas tem sim a sua diferença, ok? Deixa aqui eu agora ler os comentários, não é? E vou falar para vocês aqui da dica, né? Vou dar uma dicasinha para vocês daqui a pouquinho ali. Léo Menezes, boa noite a todos aqui de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte. Está aí, ó. Nosso amigo Léo Menezes. iPhone aqui foi interessante, ó. Vou chegar lá, meu pequeno gafonho. Claudinei, Claudinei, boa noite. iPhone é mais caro que Android. Depende do iPhone. Depende do Android. Então, pessoal, vou deixar uma dica aqui para você, não é? E uma grande sacada. Estuda a base, meu pequeno gafanhoto. Por quê? Você vai estar apto a reparar Androids e também defeitos mais comuns em iPhone. E agora, eu vou falar para vocês de ferramentas, que é mais comum no reparo de Android e iPhone. E também eu vou falar, também, daqui a pouquinho, as ferramentas específicas para Android e as ferramentas específicas para iPhone. Aí, a gente vai estar jogando outro jogo. Mas, eu, com o ferro de solda, uma estação de ar, uma fonte de bancada, que seja uma lupa. O bom, o ideal é ter um microscópio para que você consiga ampliar em 100 vezes aí, mil vezes, mil X, a sua visão. Por quê? A EVP, se a gente melhorar muito a nossa EVP, a gente vai ter resultados maiores, a gente vai ter ganhos maiores. Então, aí, eu acredito que seja um investimento que sirva tanto para um quanto para outro. Um microscópio, uma fonte de bancada vai servir para os dois. Multímetro vai servir para os dois. Multímetro vai servir para os dois. Ferro de solda. Tem ferro de solda aí, que é uma ponta C210, vai servir para os dois. Você vai conseguir fazer tanto serviço de um, serviço do outro. As técnicas que eu aprendo de reballing para fazer no Android são as mesmas técnicas que eu aprendo para fazer reballing no iPhone. Não tem diferença. Vou conseguir fazer um codec de áudio lá no iPhone, vou conseguir fazer um trista, vou conseguir fazer um IFP Mic, vou conseguir fazer um backlight lá no Android. Também vou usar a mesma técnica de temperatura, de microsoldagem, eu vou aplicar para o Android para fazer um backlight, eu vou fazer a mesma técnica para o backlight do iPhone. Então, usando ferramentas, um jogo de chave para abrir o aparelho, uma separadora para poder abrir o aparelho também, apesar que eu tiro aqui, eu separo na espatulazinha, mas eu preciso aí de algumas ferramentas básicas, 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 que servem tanto para um quanto para outro. Então, você que pega iPhone e não pega Android para reparar, está deixando dinheiro na mesa, porque é a mesma maneira que eu avalio, analiso uma marca, uma arquitetura, eu faço a outra. Lógico que tem algumas diferenças, meu pequeno gafanhoto. Com a base, o William está colocando aqui, essa é boa, com a base, nós arrumamos até disco voador, foguete, com a base, a gente conserta até disco voador. Então, com essas ferramentas básicas, meu pequeno gafanhoto, com essas ferramentas básicas, a gente vai conseguir fazer reparo, tanto em Android quanto no iPhone. E eu tenho muito técnico, eu tenho muitos alunos que, realmente, o cara vem aqui com a ideia de reparar somente Android, de reparar somente iPhone. Então, ele vem com aquela visão de outros treinamentos, onde justamente se aprende macete, aprende receita de bolo, e não é libertado o aluno, não é libertado o aluno, não constrói uma base da eletrônica aplicada. Se essa eletrônica de encheção de linguiça aqui não tem, não constrói a base desse aluno para a eletrônica, não constrói, não tem os protocolos de diagnóstico para esses alunos, e esse cara acaba aí se perdendo, por achar que o Android não vale a pena. E nós temos Androids aí que é o mesmo preço de reparo, é o preço que a gente cobra no iPhone. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, está deixando dinheiro na mesa, está deixando dinheiro voar pela janela. Por que não pode pegar os dois? Por que eu não posso pegar um Xiaomi que custa uns 2 mil reais e cobrar 500 reais no reparo dele de backlight? Normal, pode acontecer. Então, a gente tem aparelhos de baixa gama, que é valor baixo, médio valor, aparelhos aí até mil reais, entre 600 reais, aparelhos de mil, 1.200 reais, nós temos aparelhos de 2 mil reais, de 7 mil reais, nós temos aparelhos de Android de 10 mil reais. Nós também temos iPhone nessa mesma proporção aí. Ok, pessoal? Então, Android e iPhone, se eu tiver essas ferramentas básicas, se eu tiver essas ferramentas básicas, eu consigo fazer alguns reparos básicos, backlight, codec, tristar, tanto de um quanto outro, IFP mic, curto de malha primária, curto de malha secundária, preciso levantar o CI, tem a estação de ar, tanto vai servir para um quanto para outro, vai soprar calor ali em cima do CI, e vai tirar o CI, com a técnica de microsoldagem, a gente vai conseguir executar o reparo. Então, a gente utilizou as ferramentas básicas para um e para outro, e aqui eu vou detalhar para vocês algumas ferramentas, e justamente, algumas técnicas específicas para o iPhone. Eu vou ter justamente no iPhone lá, ferramentas específicas para o Face ID, ferramentas para fazer reparo do Touch ID, ferramenta para separar a placa sanduíche, por exemplo, não é? E para dominar a técnica para fazer o reparo nesses periféricos, nessas estruturas de placa, não é? É recomendado que, primeiro, primeiro, você aprenda a base e faz os reparos mais simples, e depois, meu pequeno garfanto, você busca conhecimento específico para cada tipo de defeito. Aprender, depender da procura da sua região, dependendo aí da procura da sua região, não é? Você vai fazer de acordo. Se apareceu lá, tem muita placa sanduíche para você separar, tem muita falha de Face ID, você vai ter que adquirir ferramentas específicas, porque a gente não tem esse conjunto de Face ID, a arquitetura é diferente do Android e do iPhone, é diferente, não é? Então, eu vou ter ferramentas específicas para tratar o iPhone, para fazer alguns reparos específicos de Face ID, de Touch ID, de placa sanduíche, de gravação de memória, a box que grava a memória no iPhone é diferente do do Android, então, eu vou ter que adquirir aí ferramentas específicas para fazer reparo em um e reparo no outro, ok, pessoal? Então, tem essa necessidade, mas você está deixando dinheiro na mesa, você tem condições de fazer um backlight no Android, por exemplo, um iPhone 11, é a estrutura de backlight, você pode pegar, você que pega Android, não tem medo de pegar iPhone, pode pegar, meu pequeno gafanhoto, a técnica de reparo, você que faz o reparo no Android, é a mesma, mas tem que ter um protocolo para você seguir, você tem que construir muito bem a sua base, ok?